Esse aqui é o racista, preparador físico do universitário que imitou macacos para torcedores do Corinthians, que chamou torcedores do Corinthians de monos, que vão registrar boletim de ocorrência por racismo do preparador físico do universitário. Ó como é bom, é bom você dar uma punição boa, porque quando a torcida faz algo, beleza, o torcedor não tem controle. E quando o clube faz algo? Que tal uma punição eliminando da competição, deixando o ano sem competir? Que tal na hora de realmente agir? Que tal a FIFA chegar para comer bola e dar um input? Não seria bom? De qualquer maneira, ele deve ter ficado sentido, porque o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, que é negro, fez uma defesaça e evitou que o universitário fizesse o gol. Inclusive o Carlos Miguel tem um número inacreditável pelo Corinthians. Nunca perdeu vestindo a camisa do timão. Cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Esse racista aí, a gente espera que ele possa pagar pelo que ele fez. Vai ter o jogo da volta no Peru e eu quero só ver realmente qual que vai ser a ação dos torcedores peruanos com torcedores do Corinthians. Se a equipe técnica do universitário tem a coragem de fazer isso no Brasil, imagine o que a equipe técnica e a torcida vai fazer lá no Peru. É para abrir o olho.